Eu já estou me sentindo bem melhor, tive uma carga semana passada forte de trabalho, essa semana já iniciamos forte também, amanhã tem outro treinamento integral e acredito que se a minha documentação estiver toda ok eu possa estar apto a poder atuar aí. Vai depender do professor Sérgio se ele vai optar por começar a partida ou de repente como opção no banco. A gente numa situação dessa, num time grande como é o Santa Cruz, com certeza a gente pode ir para o sacrifício, sem dúvida. A gente consegue se superar ali nesse momento difícil que a gente vem de uma derrota e precisa vencer em casa, então se ele optar e me pôr eu vou me doar o máximo e procurar fazer o melhor. Sem dúvida, esse jogo de sábado vai ser fundamental, a vitória é fundamental, a gente tem a obrigação de vencer, o grupo vai trabalhar forte essa semana como já começou hoje trabalhando forte e tem tudo para vencer esse jogo. É só a gente se dedicar ao máximo, procurar errar o menos possível e tenho certeza que quem se dedicar mais e quem errar menos vai vencer o duelo. Sem dúvida, sem a nossa torcida, o nosso time por tão bom que seja, sem a torcida a gente não consegue de repente fazer um bom papel dentro de campo. Agora com a torcida apoiando o tempo todo, é uma pressão para o time adversário e um fator positivo a mais para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.